Durante toda a existência desse programa, nós sempre tivemos a família de Rosa no comando das informações da meteorologia. Boa parte desse período pelo rock de Rosa, saudoso rock de Rosa, e depois, com a sua morte, o Robson de Rosa, que veio assumir, tocando adiante o legado de seu pai, que se notabilizou por... Olha, ele se notabilizou por tanta coisa em rádio, era um homem multifacetas, era um cara muito versátil, sempre à frente do seu tempo e muito versátil, ele se dava bem no humor, no jornalismo, na previsão do tempo que fazia para várias emissoras desse país e para a gente nesse mesmo programa aqui, já... não sei precisar aqui, mas há uns 25 anos, talvez, atrás, e fez até que pôde e depois tocou adiante essa informação aqui para vocês todo dia. O Robson de Rosa, que é seu filho, jornalista também, e que agora, em função de mudanças que vão acontecendo mesmo e também em razão das tarefas do dia a dia, da dinâmica da vida, né? Que vai chamando a gente para outras funções, para outros conteúdos, enfim, né? E deixa, a partir de hoje, de fazer parte aqui do nosso programa e a gente faz isso muito a contragosto. Isso tanto é verdade que pedi a ele, me dá alguns minutos aí para a gente lembrar aqui a memória de seu pai e o quanto ele foi importante nesse programa, como, sobretudo, lá nas suas emissoras de rádio em Ibitinga, e também para a gente retribuir a família de Rosa a você e a seu pai o carinho com que vocês participaram de cada um dos programas ao longo de uma... é de uma vida, porque se tem gente que faz a vida aí profissional em 25, 30 anos, quando é uma profissão que tem periculosidade e tudo mais, então é quase dizer isso, né? Quer dizer, uma vida inteira praticamente dedicada aqui, seja pelo pai, pelo filho, a essa função no nosso programa e quantas vezes essa informação foi prioritária mesmo e quando não, necessária todos os dias aqui nos nossos programas. Então não poderíamos cessar essa participação sem, no entanto, fazer aqui um agradecimento e não digo que de forma presente, né? Mas ainda que a distância, porém, presente aqui de tão importantes que eles foram ao longo de toda essa jornada. Robson de Rosa, bom dia. Bom dia, Daércio, bom dia, ouvintes do Jornal das Saudades FM. Prazer falar com você, falar com a sua grande audiência e a todos os ouvintes que acompanham você diariamente, Daércio. Prazer muito grande. E não esquecível também os boletins de seu pai, né? Que a gente ouvia em outras emissoras. Exatamente. Na verdade, Daércio, essa história começa no começo da década de 80, quando ele já pensando... Meu pai era muito à frente no momento atual, né? Estava sempre anos à frente. E ele já pensando no agronegócio brasileiro, ele montou aqui em Bitinga a Rádio Meteorologia Paulista, que era uma rádio voltada ao homem do campo, de alcance mundial, porque eram ondas curtas, né? E então, de tempos em tempos, de cada meia e meia hora, tinha o boletim do tempo. E ele se especializou nessa parte aí, fez muito sucesso. Depois acabou sendo convidado pelo Grupo Globo, pra ser o homem do tempo da Rádio Globo e também da CBN. E por lá ficou, nossa, muitos e muitos anos. E como precisava de um suplente, né? Ele me indicou. Então eu tive que encarar também, por muitos e muitos anos, já que ele viajava demais, tirava suas férias aí merecidas, diga-se de passagem, eu o substituía. E entrei também na Globo e na CBN, juntamente com ele, fiz lá também muitos e muitos anos. De lá, Campinas, Bebedouro, nossa, várias e várias cidades. Desbatão, Araraquara, e foi por aí afora. É uma bela de uma história. Aqui com a gente desde o princípio, né? Quer dizer, desde os primeiros programas jornalísticos. Não, eu não sabia disso, fiquei surpreso agora, você contando aí. É, e é um trabalho que aí, inclusive nas festas de fim de ano, de confraternização que nós tínhamos. Sim, eu fui em algumas. É, ele sempre comparecia. Aí era um momento à parte, porque era muito bom conversar com o Roque, né? Quando ele chegava, o pessoal se reunia com muitas histórias e piadas. Ele era encantador pela sua alegria, pelas piadas, pelo conhecimento que ele tinha também, né? Eu guardo até hoje um livro dele, aliás, acho que é o único livro, que conta a história aqui do represamento do Rio de Getê aqui, que passa perto da gente. Toda essa região, cada ponto, como era. E ele se preocupou, entre outros livros, porque escreveu outros também, em relatar isso aí, esse livro eu guardo com muito carinho, porque me foi cedido, foi oferecido por ele mesmo, né? Enfim, era uma delícia conversar com teu pai, uma figura que faz uma pauta muito grande no rádio, né, no brasileiro. Exatamente. Meu pai deixou 25 livros escritos, 24 publicados, ou ele escreveu, concluiu o livro, deixou pra minha esposa Daniela corrigir o livro e ver se tava tudo ok, ler antes de ser publicado, obviamente, né? Depois ele passa pela correção, depois vai pra gráfica e tal, capa, é uma... Bem complicado. Aí, conclusão, ele se esqueceu desse livro porque ele foi cometido pelo Alzheimer. Aí ele não lembrou mais que ele tinha escrito esse livro, então, recentemente. E esse livro, a Dariela também viu, tal e diante da doença dele, dos cuidados, acabou colocando aqui na minha gaveta e deixou. E recentemente, agora, ano passado, quando eu abri e fuçando nas minhas coisas, encontrei esse livro totalmente escrito, né? E agora nós vamos lançá-lo este ano, em maio, no aniversário dele. É o 25º livro dele. Que seria em maio, o aniversário dele. É, dia 28 de maio. Poxa, que bela homenagem. Ela vai, essa homenagem, se juntar a outras tantas que a gente sabe. Mas só pra que o ouvinte tenha a dimensão de quem foi o Roque de Rosa, ele... Assim que a profissão de jornalista foi regulamentada e todos passaram a ter um número, né? Eu tenho o meu, só pra você ter uma ideia, o meu, com os meus 44 anos, esse ano aqui, de trabalho, o número começa com... o número exato eu não lembro mais. É 42 mil e alguma coisa. O Roque de Rosa está lá, no documento. Ele é o jornalista brasileiro 00001. Sabiam disso? Exatamente, André. Exatamente, ele era o 00001. Onde eu sou, por exemplo, o 42 mil e alguma coisa que eu não lembro mais. Eu sou o 46.254. É interessante, né? E ele é, ele foi, na verdade, foi dado esse registro, o primeiro registro de jornalismo brasileiro a ele. Porque ele, junto a Bert, ele fez uma campanha muito grande pra profissão de jornalista ser reconhecido, que até então não era. Não era tido como profissão de fato. Era radialista, era locutor, era tudo menos jornalista. E ele brigou muito pelo Brasil afora e fazendo palestras, enfim. E até que foi reconhecido e por homenagem a Bert deu a ele o registro de número 001. Aí um dia, um dia conversando com ele, ele falou uma coisa assim que foi, nunca mais esqueci, né? Porque foi uma grande verdade. Porque teu pai viveu tantas décadas, tantas crises, tantas coisas acontecidas nesse país. E entre essas etapas, seguramente a época da ditadura militar. Então o teu pai disse assim um dia pra mim, olha, esses políticos aí, artistas que disseram que foram punidos com o regime militar, ele falou, até foram, ele disse. Mas assim que foram punidos, um foi pra Paris, o outro foi viver em Londres, o outro foi, até ele lembrou do Zé Serra, foi viver no Chile, o outro foi, não sei o que, em belas casas ou apartamentos, viviam muito bem. E são chamados de heróis. Podem até ser, teu pai me disse, mas olha, heróis fomos nós que ficamos aqui, brigando contra aquele estado de coisas. Dois vezes na ditadura, Odair. É, ele falou, heróis fomos nós que ficamos aqui, não tínhamos pra onde ir, e brigando com aquele estado de coisas que depois, finalmente, foi interrompido. Mas é, eu nunca mais esqueci isso que ele disse, porque pra mim foi, realmente... Meu pai tinha pânico de... Do quê? Meu pai tinha pânico de ditadura, de general, enfim. Foi preso duas vezes, né? Também foi uma época difícil. Não tem recurso nenhum, ou seja, a viatura, o camburão parava na porta e levava embora, né? Sim, eu quando não, o Dentel vinha nas emissoras, arrancava lá o cristal do transmissor, sem o cristal, que é uma peça... Eu não conseguia tocar. O transmissor para. E eles vinham e tiraram, lacraram o transmissor é isso, não é prender com a comente. O cara, eles iam lá, tiravam o cristal do transmissor, pronto. Sem aquele cristal. Não tinha matado ou rodado. E na verdade, Odair, ia se preso por coisas muito pequenas, como tocar uma música que não podia, falar alguma coisa do governo... Qualquer coisa que você dissesse. Qualquer coisa. Você não conseguia saber nada. Exatamente. E por isso mesmo, não conseguia informar nada as pessoas. E era assim, né? Era assim. E só me lembrei aqui, porque foi uma coisa inesquecível. Ele falou, heróis fomos nós, que ficamos aqui brigando contra um estado de coisas inaceitável. E, no entanto, não fomos lembrados, ele disse. Aí volta essa turma toda, ele falou, Caetano Veloso, Chico Buarque, não sei o que... Ah, não estamos discutindo a obra deles, a obra artística deles. Estamos dizendo que na hora que a coisa apertou aqui... Todo mundo subiu, né? É, e ninguém quis ir pra Ucrânia, né, meu filho? Exatamente. Ninguém quis morar em Kiev, né, por exemplo, né? Os caras vão pra Londres, Paris... Nós também temos que lembrar que morreram muitos aqui torturados, né? Sim, sim. Enfim, mas são passagens assim que a gente passaria... A história brasileira faz parte, né? E teu pai contou muito desta história. Só mais uma historinha rapidinha, gente, vocês precisam saber. Em Oswaldo Cruz, antes que ele viesse pra Ternura, antes que ele viesse pra Ibitinga, eu acho que o Robson talvez nem fosse nascido ainda, fosse muito menino. Ah, eu nasci aqui em Ibitinga, né? Então é isso mesmo. Mas antes que você nascesse, Robson, a história que o Pedro Panvec, me conta lá em Oswaldo Cruz, onde o teu pai fazia a rotativa no ar, na que hoje é a Rádio Clube, de lá do Borini, e era do velho Borini, que entre outros revelou Osmars Santos, enfim, são histórias que eu ficaria aqui um tempão contando. Mas o Borini me contou que, e o Pedro Panvec também, que tá lá até hoje, o velho Borini faleceu, o Panvec tá lá até hoje, que o teu pai começou a trabalhar na rádio lá em Damoço e que ele gostava muito de fazer reportagem, né? Então ele ia na delegacia, ia na polícia militar, ia lá nas fontes, lá e tal. Mas a rádio não tinha um carro de reportagem, lógico, naquela época não tinha. Então o que ele fez? Ele trocou uma bicicleta com propaganda, fez uma permuta, pela qual ele adquiriu uma bicicleta e é com a bicicleta que ele corria na delegacia, corria lá na polícia militar lá do município, onde fosse possível e necessário, e voltava com as entrevistas lá pra emissora, pro programa da rotativa. Eu digo, o homem tem história já desde o princípio, né? Pois é, e na bicicleta ele colocava uma plaquinha ainda, jornalismo, né? Isso! Você tem alguma foto disso aí? Não, não tenho, Daércio, eu preciso... Na verdade, tinha muitas e muitas fotos, e ficaram na sua residência, né? E tá lá fechado até hoje, com muitas coisas dentro. A gente precisa sentar, eu e meus irmãos, vamos revirar, pra poder encontrar esses documentos lá, entendeu? Porque o Roque faleceu que ano mesmo? 19? Ele faleceu faz dois anos, o Daércio. 2019. É. Foi antes da pandemia, isso eu me lembro. Foi antes da pandemia. É, foi no dia 10 de julho. É, de 2019. Isso, eu acho que foi dia 10. E alguns dias depois sua mãe também, não é? Um pouco depois. Meu palhado, meu pai morreu no dia 26, deixa eu ver, no dia 26 de julho, desculpa, minha mãe morreu 10 dias depois do dia 6. 10 dias depois. Quando o Roque faleceu, a mãe do Robson estava internada já, e sequer soube, né? Em função da... Não, ela ficou sabendo, na verdade. Ah, ela ficou sabendo? Do falecimento, ela estava nem mal. Ela se derrubou definitivamente à morte. Pois é. Bem, gente, é, um pouco da história aí primeiro do, do Roque, e que foi sucedido aqui pelo Robson, e que tocou adiante esse, esse projeto aqui, até como forma de, de, de dar sequência aqui à memória de seu pai, e que a partir de hoje não teremos mais esses boletins diários, é, mas não faríamos isso sem, fiz questão aqui de dizer, olha, é um caso tão excepcional que merece uma matéria a respeito, marcar essa despedida, que não, não é uma despedida definitiva, e para reverenciar a história de seu pai, o legado de seu pai, e a você, no caso, agradecer por ter, durante os anos seguintes, continuado esta tarefa com brilhantismo, com competência, por tudo que você fez para os nossos ouvintes, seu pai também, ao longo da história toda aqui dos nossos programas, nós somos eternamente gratos, viu, Robson? Muitíssimo obrigado, viu? Nós que somos gratos aí pela amizade, e pelo carinho que fomos tratados e recebidos todos esses anos. Muito obrigado, dê um abraço aí a Daniela, o Ronaldo, o Camargo, que está aí com vocês aí também, né? E, e, e muito obrigado pela amizade que continua, né? A gente é muito amigo, gosta mais do Robson, a família deles lá, de todo mundo. Um grande abraço a você, muito obrigado por tudo. Tá bom? Que você tenha uma chuva de bênçãos, em sua vida. Glória a Deus. E, 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 e tem a fortaleza para se defender das tempestades, das instabilidades pluviométricas. Opa, que legal. Amém, Daércio. Um abração, fica com Deus. Um abraço, tchau, tchau. Bom demais ter dividido aqui esse programa com vocês todos aí em tanto tempo.